Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e essa é a resolução da nossa 22ª lista dirigida. Então eu estou aí há 22 semanas, produzindo conteúdo gratuito e inédito, para que você consiga aumentar a sua nota na prova do Enem. Vamos dar uma olhada nessa primeira questão. Essa primeira questão, gente, ela foi pedida aí por um aluno, ele pediu para eu repetir um tema de uma lista passada, e como é um tema muito pertinente e que tem muitas chances de aparecer na prova, resolvi criar uma questão dessa aqui. Vamos dar uma olhada. Eduardo comprou um produto financiado em duas parcelas mensais, iguais, no valor de R$ 884,34 cada, sendo que os pagamentos foram realizados, respectivamente, 30 dias e 60 dias após a compra. Ao analisar o contrato de financiamento, o jovem percebeu que a empresa responsável pelo crediário cobra juros de 2% ao mês. Se o jovem tivesse comprado essa mercadoria à vista, teria economizado em real a quantia de... Gente, isso aqui é questão clássica de retirada de juros. Agora, eu preciso que você entenda a lógica. Não é para decorar nada, não tem que decorar a fórmula, não tem que decorar nada. Você tem que entender a lógica. É retirada de juros. Vamos lembrar. Quando você tem um valor e você aumenta ele numa taxa, você multiplica por um mais a taxa. Então, imagina. Esse aqui é o valor sem juros. Aqui vai ser o valor com juros. O que acontece, e que eu insisto muito, é que se você eventualmente quiser voltar para o que você tinha antes, você não pode simplesmente dar um desconto. E esse é o erro comum. As pessoas acham que se você aumentou numa taxa e depois você dá um desconto na mesma taxa, muita gente acha que vai voltar para o valor original. Só que não volta. Por que que não volta? Porque retirar juros é diferente de dar desconto. Então, tenta entender. Se você quiser voltar para o valor antigo, você tem que fazer uma conta que anule a conta que foi feita. Então, para aumentar, eu multipliquei por um mais a taxa. Se eu quiser voltar, eu vou ter que dividir por um mais a taxa. Esse tem que ser o pensamento para quem quer efetivamente entender. a lógica da retirada de juros. Mas você deve estar pensando, beleza, mas como é que eu vou resolver a questão? Então, questões desse tipo, eu gosto de resolver fazendo uma linha do tempo. Eu penso assim, a pessoa fez a dívida hoje, aí vai pagar a primeira parcela daqui a um mês, e vai pagar a segunda parcela daqui a dois meses. Tente entender qual que é a lógica. Daqui a um mês, ela vai ter que pagar R$ 884,34. Na segunda parcela, ela também vai pagar R$ 884,34. Se a gente quer descobrir qual que é o preço do produto à vista, a gente quer descobrir qual que é o preço presente dele, qual que é o valor desse produto hoje. E para fazer isso, a gente tem que usar essa ideia de retirada de juros. Como assim? Eu tenho que mandar essa prestação aqui para o dia de hoje. E tenho que fazer a mesma coisa com a segunda. Então, na prática, eu vou ter que retirar juros dessas parcelas. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Repara, aqui, o intervalo aqui foi de um mês. Então, aqui tem juros de um mês. Daqui para cá, o intervalo é de dois meses. Então, a gente vai ter que retirar juros correspondentes a dois meses. Agora, a questão é como fazer isso? Tente entender. Se aqui tem juros de um mês, quer dizer que o valor ele foi aumentado em 2%. Aí você precisa entender como é que a gente aumenta alguma coisa em 2%. Para aumentar alguma coisa em 2%, a gente multiplica por 1,02. Por que 1,02? Porque a gente tem que considerar 102% do total. Agora, se eu quiser voltar, eu vou ter que fazer a operação contrária. E o contrário de multiplicar por 1,02, é você dividir por 1,02. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1,02. O que eu vou descobrir ao fazer isso? Eu vou descobrir o valor da primeira parcela sem juros. Agora, um cuidado, tá? Porque é uma coisa que muita gente faz e está errada. Tente entender. Então, eu odeio fazer conta. Mas, às vezes, não tem como fugir. E aqui eu vou ter que fazer essa conta. 884 dividido por 1,02. Aí, qual que é a tentação que você não pode cair de jeito nenhum? Muita gente vai olhar e falar assim, nunca que eu vou fazer essa conta aqui com 34 centavos. Eu vou arredondar. Não faça isso jamais numa questão de retirada de juros. Por quê? Porque, geralmente, o valor é quebrado, assim, para que a nossa resposta seja melhor. Então, não arredondem em hipótese alguma. O que você faz? Tem duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, você pode cortar a vírgula. Vamos lá, estou dividindo por 102. 8 não dá, 88 não dá, tem que ser 884. Isso aqui vai dar 8. 8 vezes 102 vai dar 816. Aí, eu vou ter que fazer 884 menos 816. Vamos ver o que vai dar isso. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 6 e aqui não vai dar nada. Desce o 3. 683 dividido por 102. Isso aqui vai dar 6. 6 vezes 102 vai dar 602. vamos ver, aqui vai dar 1, aqui vai dar 7 e aqui não vai dar nada. Desce o 4. 714 por 102. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 102 vai dar 714 e não sobra nada. Está vendo que deu um valor redondinho aqui? Então, jamais arredonde um valor numa questão de retirada de juros. de juros, tá? Então, aqui vai ser 867. Repara, o que é isso? É o valor da primeira prestação sem juros. Lembre, a gente quer saber quanto que ele teria economizado. Você já pode pensar aqui, se você quiser, na primeira parcela, quanto que ele teria economizado se ele tivesse comprado à vista? Seria 884,34 centavos menos 867. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aí, ó. O que vai dar isso aqui, hein? Ignora os centavos. Daria 17 reais. Então, ele economizou 17 reais e 34 centavos. Cuidado, tá, gente? Não tem essa resposta aqui, mas toma bastante cuidado porque não é essa a pergunta, tá? Agora, eu vou ter que descobrir quanto que ele teria economizado na segunda parcela. Agora, o que eu preciso que você entenda? Na segunda parcela, gente, o valor foi corrigido duas vezes. Era assim, Tinha um valor, aí ele foi aumentado em 2%, ou seja, ele foi multiplicado por 1,2. Em seguida, ele foi multiplicado por 1,02 de novo. Então, foi multiplicado por 1,02. Depois, foi multiplicado por 1,02 de novo. Se eu quiser voltar, eu vou ter que fazer o contrário disso. Quando a gente multiplica desse jeito, é como se a gente tivesse multiplicado por 1,02 ao quadrado. Isso significa que se eu quiser voltar para o que era antes, eu vou ter que dividir por 1,02 ao quadrado. Eu não gosto muito de fazer a conta desse jeito, mas se você quiser, você pode fazer. Como é que eu faço? eu tento, gente, fazer passo a passo para ver, é meio doido isso, mas eu tento fazer passo a passo para ver se eu economizo tempo. Ah, Ju, como assim? Repara, eu mando daqui para cá. Tenta entender. Daqui para cá, tem um mês. se tem um mês, eu tenho que dividir por 1,02. Só que essa conta, 884,34 dividido por 1,02, eu já fiz. Isso aqui vai dar quanto? 867. Só que eu não quero trazer o dinheiro para cá, não quero trazer essa parcela para cá. Eu quero adiantar mais um mês. E para eu adiantar mais um mês, eu divido de novo por 1,02. Então, vou vir aqui e vou dividir de novo por 1,02. Vai ficar 867 dividido por 1,02. Dá uma olhada. Coloca uma vírgula, põe dois zeros, corta a vírgula. Ju, vou arredondar. Não, você não vai arredondar de jeito nenhum. Vamos lá. Aqui por 102 vai dar 8. 8 vezes 102 vai dar 816. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui não vai dar nada. Desce o zero. 510 dividido por 102 vai dar 5. 5 vezes 102 dá 510 e não sobra nada. O zero que sobrou vem para cá. Então, qual que vai ser o valor da segunda parcela sem juros? 850. Vamos tentar descobrir quanto que esse cliente teria economizado na segunda parcela. Seria 884,34 menos 850 reais. Faz a conta fácil que aqui daria 34 reais se não tivesse os centavos. Então, ele economizou 34 reais e 34 centavos. Eu quero saber o total que ele teria economizado. Vamos ver como é que nós vamos fazer esse total. vai ser 17 reais e 34 centavos da primeira mais 34 reais e 34 centavos da segunda. Aqui vai dar 8, 6, 11, vai 1, 5. Então, vai dar 51 reais e 68 centavos. Resposta correta. Letra A. O que que você não pode esquecer de forma alguma? retirar juros é diferente de desconto. Então, não se esqueça disso, tá? Segunda questão. Ao reorganizar o estoque de sua loja, o dono de um depósito de materiais de construção percebeu que possuía 96 adaptadores para tomada fora das embalagens originais, que, por algum motivo, foram danificadas, mas não quer ficar no prejuízo. para tanto, ele decide acomodá-los em caixas menores e o modelo de caixa que pretende utilizar deve conter sempre o mesmo número de adaptadores e, para não correr o risco de danificar os produtos, cada caixa deve conter o número exato de adaptadores determinado por sua capacidade. O empresário dispõe de caixas cuja capacidade varia de 5 a 30 adaptadores. Quantos modelos de caixas, quantos modelos diferentes de caixa podem ser utilizados para organizar esses adaptadores? Vamos ver qual que é a lógica aqui. Então, olha, ele percebeu que tinha 96 adaptadores fora da caixinha original e aí ele tem lá umas caixinhas que ele pode guardar. Então, ele tem caixinhas com capacidade para 5, para 6, para 7, para 8, até 30. Só que ele resolve o seguinte, ele quer usar caixas do mesmo modelo. Então, por exemplo, se ele falar assim, eu vou usar caixas com capacidade para 5 adaptadores. Então, imagina que ele escolha isso, caixas com capacidade para 5. O que acontece é que ele vai sempre, ah Ju, por que 5? Galera, eu estou dando um exemplo, tá? Estou falando que é isso que vai acontecer, não. O que eu estou falando é o seguinte, se ele escolher caixinhas com capacidade para 5 adaptadores, ele vai sempre usar essas caixinhas. Ele não vai usar uma caixinha que cabe 5, depois uma que cabe 6, outra que cabe 10, uma que cabe 30, não. Ele vai sempre usar 5. Só que eu não sei qual que é a capacidade. Então, por exemplo, eu não sei qual é a capacidade de cada caixa que ele vai utilizar. Então, eu vou falar aqui que a caixa que ele vai escolher tem capacidade para X adaptadores. Essa é a ideia. Ele vai usar uma caixa que tem capacidade para X adaptadores. A ideia, gente, é guardar todos esses adaptadores. O que você tem que entender é que não pode sobrar nenhum adaptador fora das caixinhas que ele vai utilizar. Então, entende. Esse X que aparece ali, ele tem que ser divisor de 96. Como assim, gente? Lembra que eu tinha falado em capacidade 5? Essa capacidade aqui não seria muito boa para nós. Por quê? Porque se ele escolher uma caixinha com capacidade para 5, na hora que a gente fizer 96 dividido por 5 não vai dar bom. Por que que não? 9 por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Vai sobrar 4. Desce o 6. 46 por 5 vai dar 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Vai sobrar 1. Tenta entender qual que é a lógica por trás disso aqui. Entende? Esse cara, ele usaria 19 caixinhas com capacidade para 5 adaptadores. Só que um adaptador ficaria ainda sem caixa. Aí alguém pode falar assim, Ju, mas então tem uma solução. É só ele usar 20 caixas. Ele usa 20 caixas e está resolvido. Ele coloca 19 caixas completas e uma caixa com um adaptador. resolve o problema dele. Aí, gente, não pode. Por que não pode? Porque aqui está escrito e o modelo de caixa que pretende utilizar deve conter sempre o mesmo número de adaptadores. E para não correr o risco de danificar os produtos, cada caixa deve conter o número exato de adaptadores determinado por sua capacidade. Então, tenta entender. Se cabem 5 adaptadores, ele não pode colocar um só. Ah, Ju, por que não? Não sei, gente. Talvez ele ficaria batendo lá dentro da caixa na hora de transportar, mas isso aqui não pode. Então, por que o 5 não dá certo? O 5 não dá certo porque 5 não é divisor de 96. Por isso que ele não pode usar uma caixa com capacidade para 5 adaptadores. Então, o que eu preciso que você entenda? ele só pode usar caixas cuja capacidade seja um divisor de 96. Aí você fala assim, tá, Ju, então eu vou achar a quantidade de divisores? Poderia ser se ele tivesse todos os modelos de caixa disponível, mas ele só tem caixas que variam de 5 a 30. Então, não vai poder ser assim. O que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que pensar quais divisores de 96 estão entre 5 e 30. E como é que a gente faz isso? achando os divisores. Confere aqui comigo, 96. Vamos fatorar ele aqui. 96 por 2 dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Como é que a gente faz aqui? Qual que é a técnica mais confiável para você achar os divisores? É traçar um traço mais alto aqui e pensar o seguinte, desse lado direito vão aparecer todos os divisores de 96. Você começa sempre pelo 1, porque 1 é um divisor universal. Aí você faz assim, 2 vezes 1, 2. Esse 2, teoricamente, teria que multiplicar esses dois. Só que 2 vezes 1 é 2, não precisa. 2 vezes 2 é 4. vem para o 2 de baixo. O 2 de baixo tem que multiplicar o 1, o 2 e o 4. Só que 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, na verdade, 2 multiplica só o 4, que vai ser 8. Esse 2 vai multiplicar só o 8, que vai dar 16. Esse 2 multiplica só o 16, que vai dar 32. Agora, o 3 multiplica todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, dá 24. 3 vezes 16, dá 48. E 3 vezes 32, dá 96. Tente entender. Desse lado direito aí, apareceram todos os divisores de 96. Então, teoricamente, ele poderia guardar esses adaptadores em caixinhas com capacidade para 1, para 2, para 4, para 8, para 16, e assim por diante. só que, infelizmente, ele não tem todos esses modelos de caixa. Ele tem modelos que variam de 5 a 30 lugares. Então, quais tipos de caixa ele pode usar? Que tem capacidade para 1, não pode, nem para 2, nem para 4. Agora, 8 pode, porque está entre 5 e 30. 16 também pode, 32 não, 3 não, 6 está entre 5 e 30, tá? Então, ele pode também. 12 pode, 24 pode, 48 não, porque ele não tem, e 96 também, ele não tem uma caixa que caiba todos esses adaptadores ao mesmo tempo. Então, quantos modelos diferentes de caixa ele pode usar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele pode usar 5 modelos diferentes. Como assim, Ju? Ele pode, sei lá, ele pode escolher assim, ah, eu vou guardar os adaptadores em caixinhas que cabem 8 cada um, ou que cabem 16, ou 6, ou 12, ou 24. E essa pergunta, quantos modelos diferentes de caixa podem ser utilizados para organizar esses adaptadores? O que você marca aí? Letra B, 5. Terceira e última questão, gente, como sempre, uma questão de geometria aqui, para que você consiga resolver questões da prova do Enem. Vamos lá. O dono de uma propriedade com formato triangular, como mostrado na figura a seguir, pretende reservar parte do terreno para a construção de um lado. Para começar as obras, ele contratou um engenheiro e o profissional fez o esboço e marcou os pontos D e E, de modo que DC seja um quarto de AC e que EC seja um quinto de BC. Ao efetuar os cálculos, o engenheiro descobriu que a área destinada ao lago corresponde a 25% da área total, 20, 15, 10 ou 5%. Então, vamos lá, gente. Primeiro problema aqui. O pessoal olha para uma questão dessa e fala assim, não tem como resolver, não tem um número sequer, não sei a medida do lago, eu não sei a medida do triângulo, não sei nada, como é que eu vou resolver isso? Então, aqui, gente, passa por um procedimento padrão, que é você dar nome àquilo que você não sabe. Por exemplo, ele me contou que esse pedaço aqui é um quarto do lado grandão. O que é que muita gente faz? A pessoa chama aqui, por exemplo, de A e fala que aqui é A sobre 4. Não está errado fazer isso, viu, gente? Eu só não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu já contei para vocês que eu não gosto muito de fazer conta, né? E aí, quando aparecem situações assim, eu sou obrigada a fazer conta com fração, que eu acho pior ainda. Então, eu faço diferente. Eu chamo esse lado aqui de A. E se esse lado é um quarto do grande, é porque o grande vai ser quanto? 4A. Vê se você entende, ó, 1A, 4A. Esse pedaço é um quarto desse. Aqui eu faço uma coisa parecida, porque aqui, esse pedacinho é um quinto do grandão. Então, eu chamo aqui de B. Se eu falar que aqui é B, esse resto todo vai ser 5B. Vai ficar meio apertado aqui, mas eu acho que dá para entender aí. Então, eu falo que aqui é 5B. Tá, mas e aí? E aí que agora eu consigo pensar em alguma estratégia para resolver. Lembra, a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu vou calcular a área do triângulo grande e vou calcular a área do triângulo pequeno. A pergunta que deve estar aí na sua cabeça, Ju, como você vai calcular a área, sendo que não tem medida nenhuma? A gente vai deixar indicado. Repara, a estratégia é sempre a mesma, tá? Eu vou traçar a altura aqui do grandão, e vou traçar a altura desse pequenininho. O que acontece, gente, é que esse triângulo grande, ABC, e o triângulo vermelho, eles não são triângulos semelhantes. Mas quando a gente faz isso, que eu estou fazendo aqui, eu forço a ter triângulos semelhantes. Como assim? Esse triângulo retângulo que está aqui, ele é semelhante a esse triângulo retângulo de cá. Não enxergou, não? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pegar uma cor diferente aqui, Dá uma olhada. Eu quero que você olhe para esse triângulo retângulo que eu estou passando aqui. Está meio clarinho aí, mas eu acho que dá para enxergar. E eu quero que você olhe para esse triângulo aqui, ó. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Ah, Ju, mas o que semelhança de triângulos vai me ajudar numa questão dessa? Então, vai te ajudar a descobrir uma relação entre essas duas alturas. E tendo uma relação entre essas duas alturas, vai ser possível, sim, descobrir a área desse triângulo pequenininho. Repara, eu vou chamar essa alturinha aqui de H. Vou chamar essa alturinha aqui de H. Agora, eu quero que você preste bastante atenção para que você não tenha que fazer conta. Tente entender. A hipotenusa desse triângulo é A. A hipotenusa do grandão é 4A. Lembra, os dois triângulos são semelhantes. Para quem não recorda muito bem aí, gente, quando dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, tente entender. Se essa hipotenusa é quatro vezes maior do que essa, é porque essa altura é quatro vezes maior do que essa. Então, se aqui é H, aqui é 4H. Ju, e se eu não enxergar isso, ou se não for fácil enxergar isso? Você pode fazer semelhança de triângulos. Pode chamar aquela altura ali de Hzão. Aí, você faz assim, Hzão está para Hzinho, assim como a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno. A altura do grande está para a altura do pequeno, assim como a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno. Esse A cancela com esse A, multiplica cruzado. O que vai dar o Hzão? Vai ser 4Hzinho. E aí, você consegue chegar na mesma relação. Eu sei que muita gente deve estar pensando, tá Ju, mas eu ainda não entendi o que isso vai me ajudar. Observe, eu não quero saber quanto que vale a área do pequeno, nem quanto que vale a área do grande. Eu quero uma relação entre elas. E aí, a gente consegue fazer mesmo sem saber os valores. Dá uma olhada. O que vai ser a área do triângulo grande? Vai ser base, quem que é a base do triângulo grande? 5B. Vezes a altura. Quem que é a altura do triângulo grande? 4H. Dividido por 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Vai ficar 10B vezes H. Guarda essa informação aí. Agora eu vou vir aqui e vou calcular a área do triângulo pequeno. Como é que nós vamos fazer isso? A área do triângulo pequeno vai ser base, quem que é a base dele? B. vezes a altura, que é H, dividido por 2. Então é B vezes H sobre 2. Só que você ainda deve estar pensando, Ju, mas como é que eu vou descobrir uma relação aqui? Eu quero descobrir o que que essa área representa percentualmente em relação a essa. Você tem duas opções. Primeiro, fazer uma regra de 3. Tipo assim, a área do grandão, 10B vezes H, corresponde a 100% dentro da área do terreno. A área do pequeno, B vezes H sobre 2, corresponde a X. Resolve essa regra de 3. Vou fazê-la aqui. Eu não gosto de fazer esse não, tá gente? mas esse B cancela com esse B, H cancela com H, aqui em cima sobra 1. Agora é só multiplicar cruzado. Dá uma olhada. Vai ficar 10X vai ser igual a 1,5, cuidado para não errar a conta aqui, vezes 100%. Repara, aqui é 1,5 vezes 100. Então, 10X vai ser igual a 50%. O que vai ser o X? 5%. Resposta correta. Letra E. Como eu falei, gente, eu não gosto muito de fazer assim. Por quê? Porque eu tenho preguiça de fazer essa regra de 3 desse jeito. Não gosto muito de fazer conta. Então, o que eu faço? Eu penso o seguinte, sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação ao outro, é só dividir um pelo outro. Então, eu faço a área do pequeno dividido pela área do grande. A área do pequeno é base vezes a altura sobre 2. Dividido pela área do grande, que é 10B vezes H. Lembra, divisão de fração. Você mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. O inverso de 10B vezes H é 1 sobre 10B vezes H. Confere, ó. B cancela com B, H cancela com H. Isso aqui vai ficar 1 sobre 20. Aí você fala, Ju, 1 sobre 20 não deu a mesma coisa, não. Gente, 1 sobre 20 é a mesma coisa que 5%. Lembra, quando você quer dar uma resposta em porcentagem, você tem que fazer aparecer um 100 aqui embaixo. Multiplica em cima por 5 ou embaixo por 5 e em cima por 5 também. Vai ficar 5 sobre 100. O que é 5 sobre 100? É 5%. E está resolvido aí o seu problema. Resposta correta, letra E. Eu espero que você tenha tentado resolver essas questões. Eu espero de verdade que você esteja acompanhando essa série de listas dirigidas, porque isso aqui vai te ajudar de forma efetiva a aumentar sua nota na prova. Então, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, marca quem você sabe que vai fazer o exame também. E fica de olho aí nos nossos canais, no Telegram, no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque todo dia tem conteúdo de graça e de qualidade aí, visando sempre a sua melhor preparação para o Enem. Um abraço e até a próxima!